Está a chegar o novo programa dos Domingos à Noite na SIC. Quer participar num concurso revolucionário? Esta é uma experiência social, onde pode vir a ganhar muitos prémios. Jogos físicos e de lógica vão testá-lo da forma mais divertida. Inscreva-se e viva uma oportunidade única. Envie um e-mail para divertidamente.sic.pt